Fala galera, beleza? O que eu tô falando? É o Carlos e hoje eu tô trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal e hoje, rapaziada, como vocês viram, mano, ai, chegou um teclado pra mim e hoje eu vou fazer a comparação, mano, entre o meu teclado antigo, mano, que custa cerca de 20 reais, mano, vou explicar o porquê 20, você vai falar 20, caraca, mano, um teclado desse 20, vou explicar o porquê e, rapaziada, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí, mano, bora pra bater 200k, ó, estamos com 164 mil, vou botar pra abrir o Free Fire aqui e bora que bora, rapaziada, vou testar um tecladão, rapaziada, comprei no Mercado Livre, chegou, é, hoje e eu já vou fazer o vídeo pra vocês aqui, mano, deixa eu falar aqui pra vocês, tropa, eu sempre usei esse teclado aqui, mano, deixa eu falar mais um antigo pra vocês, ele foi aproximadamente 20, rapaziada, porque eu comprei um kit no Mercado Livre de 79,90, de 80 reais, e veio ele, um teclado, é, um fone de ouvido, esse aqui, que ele tem umas corzinhas, esse que eu uso, e esse mouse aqui, mano, então ele foi basicamente uns 20, né, porque o mouse, é, e o fone aqui, vale uns 40, 50, é, uns 20, 25, sei lá, e eu sempre, eu tava usando ele, mano, pra vocês verem, e agora, que chegou o meu teclado, não, rapaziada, comprei um mouse também, se vocês quiserem, eu faço a comparação aí no vídeo, comparação do mouse, e eu vou testar, rapaziada, eu sempre joguei com esse teclado aqui, e a nota que eu dou pra ele é uma nota boa, o teclado é excelente, mano, na minha opinião, não sei se é porque eu não sou rigoroso com esse treino de teclado, tipo assim, eu não sou muito experiente com teclado, bom ou ruim, mas eu vou falar a diferença que dá, e eu vou colocar agora, vou abrir pra vocês, esse novo tecladão aqui, troca, vamos abrir esse novo tecladão, então, ó, desculpa pelo reflexo, vamos abrir aqui pra ver como que ele é, mano, não sei nem por onde que abre aqui, a fitinha dura, ah, é aqui, troca, a fitinha, ó, tirar de cá agora, rapaziada, hoje é o último dia da temporada, eu vou usar esse teclado aqui pra pegar o mestre, tô de macuado, já vou já pegar o mestrezão, então, rapaziada, olha o monstro, copinha, o monstro, deixa eu chegar mais pra baixo pra vocês verem, o monstro, rapaziada, nossa, mano, tá maluco, doido, nunca imaginei ter um teclado assim, nossa senhora, chega só o cheiroso, ó, a caixa dele aqui, troca, vem com, meio stilt, deve ser algum tutorial, né, de alguma coisa, e é isso, trocinha, agora, bora pegar ele aqui, vem com, vem com duas espumas, mano, nossa, rapaziada do céu, que maluco, ó, vamos colocar aqui também, bora ver se faz diferença mesmo ou não, gente, vem três entradas, que isso, vou rasgar aqui, rapaziada, o negócio é chique mesmo, vem numa caixona aqui, que você tá, é louco, mano, caraca, eu vou testar ele, vou dar uma nota pra vocês, mano, de 20 eu já joguei a vida inteira, né, então, acho que, acho que não preciso jogar mais com ele, porque vocês já viram a minha jogabilidade com ele, mano, quem não é inscrito, se inscreve aí, mano, não sei por que três entradas, né, ó, três entradas, mano, vou tentar conectar uma aqui, só pra ver o que que vai dar, será que conectou o teclado? Vou conectar a outra, ó, parece que agora eu fui, caraca, mano, ó, ó o barulho, ó o barulho desse, ó o barulho do espaço, é, mercânico, nossa, mano do céu, agora eu vou testar ele aqui, mano, pro Free Fire de novo, entra, ó, a cor tá piscando, se mexer na cor aqui, acho que é skin, não, não, rapaziada, até eu acostumar, ó, entrei na parte de reconecte, mano, o menino tava, jogando na minha conta, rapaziada, o barulho é insano, mano, eu queria saber como configurar a cor aqui, o barulho é muito insano, troco, ó, ó, dois capas, ai, deu uma travada, ó, tomei três capas, levanta aqui, mas rapaziada, então a última vez que eu vou usar o tecladinho aqui, mano, sempre tem um reencontro, mas, tamo junto é nóis, você foi muito útil, cara, aparecendo que tá despedindo da família, mas esse teclado foi muito útil pra mim, mano, gosto demais dele, e, obrigado aí, tecladinho, mas agora é a nova história, tropinha, voltei, vou mostrar pra vocês no Free Fire, mano, e antes eu baixei um negócio aqui pra vocês verem, ó, olha só, tropa, tem várias configurações aqui, ó, eu posso escolher as teclas e tal, que eu vou querer, e ó, todos, respiração, ó, aí vocês vão ver no teclado aqui, mano, eu vou colocar mais longe, o que que acontece, ó, colocar no modo propagar, eu escolhi as teclas aqui, mano, olha na hora que eu clicar aqui, ó, ó, ó que massa, mano, onda, eu vou colocar no onda aqui pra vocês verem, olha aqui, o trem fica precisando sozinho, né, isso aqui a gente pode escolher, mano, no antigo teclado só ficava numa cor, deixa eu ver, estático, estático vai ficar parado, se clicar acho que não muda nada, brilho estelar, clica aí no, brilho estelar aqui, parece que não muda nada, 1,7 segundo, e o trem é barulhento, tropa, ah, aqui ó, reativo, eu clico, e depois vai demorando de sumir, então tropa, agora vamos chegar pra hora principal, vou testar ele no free fire aqui pra vocês, será que vai dar bom ou não, tropinha, e tem um negocinho aqui também, que eu preciso mostrar pra vocês, calma aí, fechar e abrir de novo aqui, macro, não sei nem como que mexe nisso aqui, mas eu também não pretendo usar, olha lá, macros, mas rapaziada, eu achava, quando eu comprei esse kick, eu vi que tinha que instalar um negócio, mas falei, caraca, o meu antigo seria bem melhor, porque eu não sei mexer muito nessas coisas não, deixa eu logar na outra conta aqui, que eu acho que eu tô na conta do meu amigo, ele tá jogando, que eu usei ela pra jogar um campeonte, deixa eu vir aqui, tropa, vou colocar outro tipo de iluminação, vou colocar na que eu gosto aqui, iluminação, procura tudo de efeitos, aqui tropa, eu vou aqui, vou colocar nesse propagar, que eu acho que fica mais massa, que eu clicar aqui, ó mano, pra vocês verem, ele vai propagando pra todos os lados, então, tamo junto, é nóis e bora pro Free Fire agora, rapaziada, já ó, tô na continha aqui, vou gravar pra vocês, olha isso cara, cara, eu só achei, esse botão, cara, eu só achei esse botão de enter, um pouco pequeno, que o outro meu era assim, isso aqui tudo, aí tem hora que eu vou digitar, eu sempre digito aqui antes, mas bora vir aqui, a jogabilidade vai mudar alguma coisa, tropa, bora ver se vai melhorar alguma coisa, que ou nada, o barulho já mudou, né, tá mais alto, eu não gosto de trem muito alto, tropa, porque, acaba, de noite você vai jogar, acaba atrapalhadinha, o cara só acerta eu, não vai acertar o outro não, deitaram ele, mano, muito bom, o cara, o negócio fica piscando ainda também, mano, eu acho que, rapaziada do céu, o negócio fez cheirosinho no azeite, deitei o outro, só tem mais um, será que tá no spawn? rapaziada, mas esse foi o vídeo, mano, se você gostou, deixa o seu like aí, mano, pra eu tá trazendo mais, eu comprei um mouse aí, se vocês quiserem, já comenta, e comenta se você joga no celular, ou no emulador, mano, ou se você pretende jogar no emulador, pra eu tá sabendo, se você assistiu até aqui, só você que assistiu até aqui, comenta a hashtag rapadura, mano, e bora, bora, o rumo dos SK, tamo junto é nóis, comenta a hashtag rapaziada,